Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham a Carlos Joás TV Vaqueira A gente está aqui na missa, estamos nesse momento por trás do palanque já terminando a missa A missa já está no seu final, uma grande missa, muito abençoada, muita gente A TV Vaqueira fazendo aí essa cobertura, teve aqui na missa alguns candidatos A governadora a gente viu, chegou a ver e agora gente, o pessoal está aqui nos palanques Tiago Câncer ali, estão aqui por trás do palanque terminando a missa A TV Vaqueira mostrando aí a todos vocês que acompanham o nosso sertão de Pernambuco Um abraço gente, pessoal Final da missa, uma missa abençoada, aqui com a 22ª missa Missa dedicada ao vaqueiro Raimundo Jacó Gênesis está ali, cantor, participou Aderasmo então, a TV Vaqueira vindo Fazendo aí essa cobertura, uma cobertura especial Da aqui com a 22ª missa do vaqueiro De Serrita, Pernambuco Um abraço gente